Senhoras e senhores vereadores, então a matéria da ordem do dia de hoje nós temos o veto em única discussão e votação o veto total ao projeto de lei número 7.930 de autoria do vereador Adriano Pereira que determina a implantação da busca ativa pela administração pública para identificar crianças em idade escolar que estão fora da escola e garantir suas matrículas no âmbito do município de Blumenau em votação está ruim a votação sim o Matias preciso eu registro do voto do vereador Mantel o vereador Jovino está dispensado, o vereador Becker vamos ter que aguardar, a máquina vai ter que registrar o voto aproveitando para justificar aqui a ausência do presidente desta casa, o vereador Marcelo Lanzarinha ele se encontra na câmera, porém está resolvendo alguns problemas internos aqui da casa obrigado 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 a votação encerrada então acatado então acatado e comunique seu executivo e ao arquivo